Muito bem, agora vamos dar uma pausa nessa questão do orçamento, da votação do orçamento e vamos continuar dentro da temática política. Vamos falar agora sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje e aponta que 41% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso. Em setembro, era 44%, ou seja, caiu essa reprovação, perdão, a atuação. E o estudo também mostra que 10% da população considera como ótimo ou bom o desempenho da casa, e era 13%. 45% avaliam o desempenho como regular, esse número anteriormente era de 40%. Por fim, 4% não souberam como responder. Como você avalia essa alteração desses números? Bom, é evidente que cada vez mais a população começa a perceber, no momento de uma grande crise, que o Congresso Nacional não está ali para resolver as questões importantes do país. Nós não conseguimos fazer nenhuma reforma, não conseguimos ter aí um posicionamento do Congresso em decisões que acabem beneficiando a economia, acabem beneficiando o país, e esse sentimento, ele, de uma certa forma, é transmitido para a população. A população, muitos acham, ah, isso aqui eu vou tomar, vou tomar essa decisão desse jeito, ou daquele jeito, e acabam não percebendo que, de uma certa forma, a sensibilidade do povo é muito grande a essas questões. E tudo isso decorre de que não se trabalha no Congresso em torno de um projeto. Qual é o projeto que o Congresso tem hoje? O que o Congresso pretende? Quais as medidas que o Congresso poderia estar discutindo? Evidentemente que qualquer medida agora não resolve o problema imediato do Brasil, que é a falta de dinheiro, mas ela melhora a expectativa. Vamos fazer uma reforma tributária, vamos fazer uma reforma administrativa. Ah, mas não faz porque o governo não manda. Não, mas aí é uma questão de setar o Congresso, o próprio Executivo, e talvez até o Judiciário, e estabelecer um plano. A Espanha conseguiu uma evolução lá atrás com o Pacto de Moncloa, em que a confusão era generalizada. Aí chegou a uma conclusão que eles tinham que ter um projeto para a Espanha. E em cima desse projeto não haveria divergência política, porque o país precisava avançar. Então, acho que o Brasil precisa disso nesse momento. Está aí a imagem do Congresso, uma imagem ruim, exatamente porque ela não consegue transmitir para a população que o Congresso está ali para representá-lo de uma forma objetiva e de uma forma pragmática.